541 servidores públicos foram exonerados no ano passado. Mais de 60% por envolvimento em atos relacionados à corrupção. A repórter Luana Karen tem mais detalhes. Olá Luana, boa noite. Boa noite Carandina, boa noite a todos. Desses 541 servidores, 332 foram demitidos por atos relacionados à corrupção. Falta de assiduidade, abandono de emprego e acúmulo ilegal de cargos também levaram a expulsões. Desde 2003, o governo federal já demitiu mais de 5.500 servidores. Nesses 12 anos, o estado com maior número de demitidos foi o Rio de Janeiro. E o servidor demitido, além de perder o emprego, ainda cai na lei da ficha limpa e fica impedido de concorrer a cargos públicos por 8 anos. E dependendo do motivo da demissão, ele pode nunca mais exercer um cargo público. Há pouco, eu conversei com o ministro-chefe interino da Controladoria Geral da União, Carlos Igino, que comentou os números. Esses números demonstram que a gente tem feito um trabalho muito grande contra a impunidade no serviço público. Eu acho que esse é o elemento central. Você vê que esses números que há 15 anos atrás giravam em torno de 300, 400, aumentaram para 500 servidores. em média de mais de 500 servidores nos últimos três anos. E isso é muito importante no sentido que nós mantemos firme esse nosso propósito de combater a corrupção no país e de dar a resposta que nos cabe, que é demitir o servidor, da maneira mais rápida, eficiente e objetiva possível. Nós temos desde servidores mais simples, um agente portaria, um motorista que comete qualquer irregularidade, até cargos que estão no topo da remuneração do serviço público, como auditores, delegados. Nada escapa a isso. Nós temos demissões em todos esses níveis. E isso demonstra que a lei está para todos, a lei veio para todos. Hoje, nós sabemos que 95% dos servidores demitidos não conseguem retornar ao serviço público. Ou seja, é uma medida extremamente efetiva. Afasta o servidor, tira o servidor daquela fonte de corrupção e, sobretudo, tira da administração esse mau servidor. E um dos instrumentos que ajudam na descoberta de infrações cometidas por servidores públicos é o Portal da Transparência. Cruzando informações como o salário que o servidor recebe e o modo de vida que ele leva, qualquer cidadão pode fazer uma denúncia. Em 2015, o Portal da Transparência teve recorde de acessos. Foram mais de 16 milhões de visitas. Com frequência, Elton busca informações no Portal da Transparência para alimentar uma página que mantém na internet. Lá se vão quatro anos desde que ele fez o primeiro acesso no site. A gente vai ao Portal da Transparência, vê nome de empresas, vê nome de empresários, vê nome de fornecedoras, qual é o cliente, se é o governo, se é a Câmara, o órgão público. E a gente pega esses dados para poder saber se existe algum tipo de superfaturamento ou para saber se aqueles dados do Portal da Transparência foi de fato executado. Assim como Elton, milhares de brasileiros acessaram o Portal da Transparência em 2015. Foram mais de 16 milhões de visitas, o maior número desde a criação do site. O Portal da Transparência foi criado há 11 anos para garantir que os recursos públicos fossem aplicados corretamente. A ideia é que, aumentando a transparência e dando livre acesso ao cidadão, as pessoas possam também ajudar o governo na fiscalização. No portal, o cidadão consegue traçar o caminho do dinheiro público administrado pelo governo federal. Há dados sobre despesas, receitas e convênios. Além disso, estão disponíveis as informações sobre mais de um milhão de servidores públicos federais. Tem também a lista das empresas e pessoas que foram punidas e perderam o direito de participar de licitações ou de fazer contratos com o governo. Há ainda um link para que o cidadão possa acompanhar de perto, como estão sendo feitos os investimentos do governo, para a realização da Olimpíada no Rio de Janeiro. No total, há mais de 2 bilhões de informações registradas. E vem novidade por aí. Este grupo está trabalhando na melhoria do portal. A ideia é facilitar a navegação no site. O novo Portal da Transparência deve ser lançado ainda este ano e também terá mais informações. Hoje tem um volume muito grande de informações e muitas vezes as pessoas queriam ver essas informações de uma maneira diferente. Então, eu quero ver, por exemplo, todas as informações que a gente tem no portal, de despesas, de receitas, de servidores, mas eu quero ver um panorama de um órgão público específico em relação a todos esses assuntos. O portal está sendo redesenhado nesse sentido. É um desafio grande, tem muitas bases de dados que são envolvidas nisso. A gente tem que fazer toda uma nova arquitetura de informação para o portal, mas a gente tem trabalhado nisso já desde o ano passado. Há três anos, Graziele acessa o portal. O trabalho dela no Instituto de Estudos Socioeconômicos é analisar as transferências de recursos do governo federal para estados e municípios. E nesse quesito, ela garante. Quanto mais transparência, melhor. Quanto mais você tem acesso à informação, mais democracia, mais participação social você tem. E quanto mais participação social você tem, mais vontade por transparência a gente tem também. Então, é um círculo que não para.